e aí galera o vídeo. A meta vai ser 5 likes E aí se bater 5 likes eu posto mais outros vídeos Jogando fifa aí na ranqueada E aí se perder ponto eu vou ficar muito puto Muito puto, muito puto Muito puto Se tiver pegado um pouquinho Esse humor eu vou ficar muito puto Muito puto, muito puto Diamante, diamante não Eu tô com diamante Aí eu comecei a gravar canais agora O diamante não, tá em platina Platina com 3, aí eu tava tentando ir pra Eu tava tentando ir pra Platina com 4 Agora eu vou tentar dar o menos Desculpa aí que eu tô falando da ropa Vou ficar mentindo toda a vida Só que não Perdi muito dono Pode ter um carinho aqui 2 Não posso morrer 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 со Morrer 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.